...presença e presidente da sessão tem problema ou não, né? Não, depois só pode a gente... Continua? Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Só te agradecer, deputado. Obrigado, professor. Isso, a gente vai lá. Isso. Tá, professor. Vou só fazer uma fala protocolar aqui. Vou só fazer uma fala protocolar aqui, a gente se fala. Isso, é. Pode falar com todos. Em virtude da falta de coro, informo que a presente reunião deixa de ser realizada e convoco reunião de audiência pública para quarta-feira, 10 de julho, às 9 horas, para debater tecnologia e regulação de sistemas de inteligência artificial. Reunião deliberativa extraordinária, também para quarta-feira, dia 10 de julho, após a audiência pública. Entendido. Obrigado.